E olha as nuvens chegando por cima da cidade de Licínia, olha lá, ao fundo, região de Campo do Meio, bem lá na linha do horizonte, já coberto por chuva, região de Alfenas, olha lá naquele fundo, perto da Serra da Tormenta, município do Carmo do Rio Claro, Serra da Tromba, a chuva chegando, região do Barreiro já tomado pela chuva, estamos precisando dessa chuva, então olha aí, chegando as nuvens na nossa região. A gente fica feliz, o tempo de Deus não é o tempo da gente, olha ali, naquela outra parte ainda de sol, mas daqui a pouco vai transformar a paisagem, o clima, com bastante chuva, quase chegando, olha ali naquele fundo, a região do Viradouro, e olha lá no município de Guapé também a chuva chegando, vamos ver de outro ângulo, não dá para puxar muito, porque o filme é de celular, a região do Aguapé, tomada pela água, já já, ela chega no chapadão, vamos olhar, olha lá o chapadão, já ventando muito, já é de se esperar, daqui a pouco eu vou procurar um abrigo, porque é muito perigoso o raio, essa hora, ainda tem um para-raio ali, pode puxar mais o raio para essa região da Serra do Serrote cair raio aqui perto, ou em mim aqui, olha ali, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, a igrejinha, agora eu vou aproveitar e falar com Deus dentro da igrejinha, olha a nuvem abaixando, como se fosse, antigamente era tromba d'água, né, hoje já tem outro nome, quase chegando, olha o tempo, nubrado, então vou terminar por aqui, com essa chuva chegando, na região de Licínia, fica com Deus!